Quem tá tá ligada a essa hora? Não sei também, deixa eu quero ver É o pai do menino DJ Nelson Eu não sei como é que é com vocês, mas pra mim eu tô muito mal O pai dos putos da minha madame não tá me a deixar expirar A noite liga pra falar com os putos, mas fala com a mãe primeiro Batem papo uns 30 minutos e eu fico parado no meio É bem normal a noite ligar, só pra dizer que queria saudar E perguntar se os putos comeram, é tipo que eu não pago jantar Às vezes conversam cenas do passado, o nosso filho é um super dotado Está cada vez parecido com o pai, ultimamente ele é muito malandro Talvez eu seja um pouco paranoico, mas podem me ajudar a pensar Ele liga, bate um papo duas horas, cai entre nós Será que isso é normal de manhã quando quer o gajo tá ligado? Já não quer saber se um gajo tá a ferrar Às vezes vem buscar os putos pra passear e fica a bater os papos com a mãe Agora, já são 22 horas agora, diz-me quem tá tá ligado essa hora É o pai das crianças De novo essa história, ele não sabe que és minha senhora Vai te casar se eu te mandar embora Mas precisa, tu diz Responde lá Vai te casar se eu te mandar embora Vai te casar se eu te mandar embora Vai te casar se eu te mandar embora De noite, de tarde, de tarde, de manhã De noite, de tarde, de tarde, de manhã É, vou ficar chamada essa hora De onde estou admirada? Deixa-la ver que está ligado É quem? É o pai dos meninos Ah, dá lá, vou atender Ah, não é normal Não precisa, deixa-me atender Não, vou atender, dá lá Bro, sorrida, man Mas não dá Eu sou um tipo purê, mas eu não tô a aguentar Será que tu não vezi que estás a fazer estrago na minha relação? Tás a exagerar Dia 1 de junho vieste levar os putos E pediste a mãe deles pra ir junto Não tô a te proibir de falar com os teus putos Mas, brada, estás a misturar assuntos Eu não tô a maltratar os teus putos Não precisas ligar a cada cinco minutos Pra saber se eles comeram ou se eles têm mata bicho Ou leva pra morar contigo Ou arrisca, deixa comigo Pai das crianças é um pedido Por favor, deixe-nos em paz Tudo bem que essa dama era tua Mas agora ela já não é mais Tudo bem que a mandava era tu Mas agora ela tem outro gajo Essa dama tem outra família E você não devia fazer o que faz Imagina se um homem ligasse pra tua mulher altas horas da noite E ficasse a falar do passado Mandando mensagem sem interesse Se tu queres voltar para ela Me pensa que eu posso pedir demissão Ao invés de ficares aqui Me provocando problemas de coração Pai das crianças é um pedido Pai das crianças é um pedido Me dá-me tirar o sonu A dame minha mais parece que ela ainda é donu Pai das crianças é um pedido Me dá-me tirar o sonu A dame minha mais parece que ela ainda é donu De noite é xiririri De tarde xiririri De manhã xiririri De noite xiririri De tarde xiririri De manhã xiririri De manhã xiririri De noite, de tarde, de manhã De noite, de tarde, de manhã